Então você quer ser promovida, você quer ganhar mais, você quer receber uma promoção, quer um cargo novo dentro da sua empresa, você quer um cargo de chefia, por exemplo, você não sabe como fazer. Gente, em relacionamento afetivo, você já sabe que colocar o cabra contra a parede e falar pra ele, eu quero que você assuma um relacionamento comigo, nunca funcionou e não vai ser hoje que vai funcionar. Na questão profissional, é a mesma coisa. Você querer botar o teu chefe contra a parede e falar pra ele porque eu quero, porque eu mereço, porque eu tenho tempo de casa para ter esse carro, foi-se o tempo, minha gente, que tempo de casa era garantia de você ter algum tipo de promoção, ao contrário. O que eu vejo muito acontecer são pessoas sendo contratadas de fora pra ganhar muito mais e num cargo melhor do que as pessoas que já estão trabalhando lá. E não que essas pessoas que estejam lá dentro não tenham condições de assumir aquele carro, mas talvez não mostrem, não se comportem da forma como que aquele chefe olhe e fale, não, realmente essa pessoa já é, né? Não é que merece, já é. A pessoa já é, a pessoa já exerce, a pessoa já faz. A pessoa já sentou na cadeira da chefe. A forma de se comportar é totalmente diferente. E aí que tá um X na questão. Eu, desde a época que eu era estagiária, quando eu comecei lá na empresa logística, lá atrás, eu nunca me vesti como estagiária. Eu sempre me vesti como a analista, a analista de sistemas. Eu me colocava como analista. Vocês terem uma ideia, no estágio, no meu estágio. Era a passagem de 12 meses. Eu, com cinco meses, eu fui contratada em regime CLT. Cinco meses. Por quê? Porque eu me comportava já como analista. Responsável, tomava a frente das coisas, a famosa pró-atividade. Hoje é tão difícil você conseguir arrumar uma pessoa com pró-atividade. As pessoas sumem me trazer problema. Problema, 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 problema pra resolver. As pessoas se encaparam e falam, bom, tem um problema? Como é que eu posso resolver isso de uma forma rápida, de uma prática? Vou resolver, vou resolver. Eu sou daquelas que o 3-8 já tá ali, ó. Eu tenho um problema, a pessoa tá falando pra mim um problema, eu já tô passando a mão no celular, falando que eu preciso falar pra poder resolver. Rápida, pá, rápida. Agora, a pior coisa que tem é que eu tô fazendo problema pra chefe. Não, eu já resolvi, ó. Tire um problema assim, assado. E eu já resolvi, só tô vindo aqui te comunicar. Só pra você saber que eu já resolvi. Só pra você ficar ciente, caso alguém venha te perguntar alguma coisa, você já sabe. Outra coisa. A forma como você se veste, a forma como você se coloca. Chefe não anda de sapatilha. É super confortável a sapatilha. Mas chefe não anda de sapatilha. Chefe anda de salto, tá? É outra coisa. Nossa, mas é tão superficial o que você tá falando. É, é. Você tá falando com uma pessoa que chegou lá. Você não tá falando com um coach de internet que fica no blá, 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 blá. Vamos bater palminha, vamos pular que nem circo a mesa, né? Macaquinho de circo. Não. Você tá falando com uma pessoa da área empresarial. É que antigamente eu não podia falar certas coisas, né? Agora eu já posso. Agora eu posso soltar o verbo aqui e falar tudo que eu quiser. E vou falar pra vocês. Eu acho maravilhoso o mundo corporativo, gente. Empresa. É igual um zoológico, sabe? É só acercar, você vai ter ali animais das mais variadas espécies. Maravilhoso pra estudo de caso. Entendeu? As psicólogas estão prato cheio com as psicólogas. Isso dá a mente das pessoas dentro da empresa, como é que se comportam. Eu, executiva, então, gente, é uma piada. A personagem executiva. Mas o fato é que eu sempre me coloquei na posição. Quando eu entrei nas empresas, eu não entrei como chefe. Ah, chefe. Minto. Teve uma que eu entrei como chefe já. Mas nas outras, não. Nas outras, eu entrei como analista. Analista sênior, analista... Eu entrava como analista. E depois eu consegui o cargo. Por quê? Porque eu já me colocava na posição de chefe. Eu sempre fui muito proativa nas coisas. Sempre tomei a frente, a liderança pra fazer, pra acontecer. Sempre me dei muito bem com os meus colegas. Isso é uma outra coisa muito importante. É a comunicação. Como você se dá com os colegas. Como você administra os conflitos. Imagina, uma pessoa insuportável dificilmente vai ser promovida chefe. A não ser que você trabalhe numa empresa de pessoas doentes. Aí sim, se o chefe é uma pessoa doente, psicopata, digo, presidente, ele vai optar em promover pessoas que também sejam psicopatas como ele. Aí, nesse caso, eu sugiro a você que não permaneça nessa empresa. Comece a procurar outro emprego e perder saudações. Que eles fiquem todos juntos tomando Rivotril. Happy Together, que eu vou ser feliz em outro lugar. Agora, o comportamento, e começa pela vestimenta, é a primeira coisa. Por quê? Porque é o visual. As pessoas estão olhando pra você. E a forma como você se veste diz muito sobre você. A mesma coisa, a forma como você se comunica. A forma como você sustenta uma ideia. A forma como você se coloca numa reunião, por exemplo. Você sabe se colocar numa reunião? Você sabe se defender suas ideias? Você sabe calar quando é preciso? Você sabe escutar? Você sabe analisar ponto de vista? Acho que isso é coisa pra um outro vídeo. Mas esse é um outro quesito fundamental também. De você saber escutar. De você saber se comunicar. De você saber se colocar. Ah, Fernanda, eu tenho vergonha de falar em público. Então, você vai aprender. Porque pra você ser chefe, pra você conseguir um cargo melhor, você tem que aprender a falar em público. Você tem que parar de ficar com tremedeira. Você tem que parar de ter ataque de pânico. Cada vez que você tem que ir lá pra frente apresentar alguma coisa. Você tem que aprender a ter senso de humor na hora certa e com as pessoas certas. Dependendo da pessoa que você tá conversando, né? Dependendo da nacionalidade dela, ela não vai ter o mesmo senso de humor que o brasileiro tem. Então, tudo isso são coisas que você precisa aprender a lidar. Agora, aqui nessa nossa conversinha mole pra boi dormir. Você acha que você tá apta àquele cargo? Você acha que você preenche os requisitos? Você acha que você tem condições, inclusive psicológicas, para assumir aquele cargo? Porque não basta só ter conhecimento técnico. Você precisa ter condições psicológicas. Você precisa ter controle emocional. Você precisa aprender a gerenciar as coisas. Você precisa aprender a calar quando é necessário. E descascar o abacaxi também quando é necessário. Você tem coragem? Você tem coragem de enfrentar e defender o seu ponto de vista? Você tem coragem? Ou você é daquela que dá pro banheiro chorar? Você ainda tá nessa? Indo pro banheiro chorar porque alguém te falou uma coisa que você não gostou? Algum outro gerente marca merda? O que mais tem empresa, né, gente? É gerente bosta que se acha alguma coisa. É o que mais tem. É um pobre do coitado. Demora três horas pra chegar no trabalho. Três horas pra chegar pra voltar. E acha que é alguma coisa. Mal sabia ele que é só um número dentro daquela empresa. Mas isso também é assunto pra outro vídeo. Tá? Que tem muita coisa pra falar pra vocês. Muita coisa mesmo. Agora, é a pergunta que não quer calar. Você acha que você tá pronta pra esse cargo? Então, você precisa se colocar. Faça uma lista de coisas que você acredita que sejam necessárias pra você assumir este cargo. Eu arrisco dizer que tem que ser uma lista holística. Tem que ser uma lista globalizada. Que envolva tudo. Todos os requisitos que você precisa. E aí, comece a trabalhar. Comece a se comportar como se você já fosse chefe. Entendeu? Se coloque como tal. Na postura. Na forma de se comunicar. Na forma de falar. Tudo. Essa coisa de ficar de fofoquinha na hora do café. Vai pro café e fica de fofoquinha. Isso não é postura de chefe. Isso é postura de... Subalterno, subalterno, subalterno. Você quer continuar sendo subalterna? Você quer continuar sendo aquela que faz fofoquinha lá no café? Ou você quer ser a chefe e ganhar mais? São escolhas que a gente precisa fazer na vida. Você não precisa ser antipática com as pessoas. Mas tudo é uma questão de postura e colocação. Vou fazer você chegar lá. Um beijo. Um beijo.